Música Fruticultura e olericultura, a Emater está apresentando o que é produzido aqui no estado e também diferentes variedades de produção. Conectando agricultores e consumidores, esse é o tema da Emater na 42ª Expo Inter e aqui no espaço da fruticultura é isso que está sendo apresentado, a produção gaúcha de frutas, frutas da região que estão sendo produzidas justamente para o consumidor conhecer o que está sendo produzido aqui na região, né José Osmar? Sim, e o que nós vemos é que a grande parcial dos consumidores não tem uma ideia muito clara de quanto se produz de frutas aqui no nosso estado. Um exemplo é a banana, que o litoral norte tem uma produção bastante expressiva, são mais de 3 mil famílias que se envolvem na produção de banana e nós temos de cada 3 quilos de banana que o gaúcho consome, 1 quilo de banana é produção local. E aqui a gente tem os tipos de variedades de bananas produzidas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul produz em grande parcela banana prata, os tipos prata, né? 20% delas são bananas tipo chamada também de paulista ou caturra. Mas assim, a grande parcela é banana prata e quase que toda ela concentrada no litoral norte, embora nós temos ainda outras regiões com uma parte da produção. E quais são as variedades que estão sendo apresentadas aqui? Aqui nós temos as bananas prata, nós temos banana maçã e banana caturra. O que chama a atenção é um dos cachos que tem 60 quilos, né? E é uma banana caturra. José Osmar, agora tem se falado muito sobre um fungo de solo, né? Que pode atingir, que está atingindo os bananais. Qual é a situação desse problema aqui no estado? O fungo que produz o mal do Panamá, ele existe já há bastante tempo aqui na região, né? E nós aprendemos a conviver, né? Com manejo adequado e para minimizar danos, né? E ainda assim nós temos a pesquisa que trabalha fortemente nesse aspecto, tentando minimizar ou eliminar o problema, né? E assim, aquelas notícias que a gente ouve de que não vai ter mais banana no mundo, assim por diante, há um certo exagero. É um problema que nós temos e que com a pesquisa e com o manejo adequado da agricultura se tem minimizado o problema. A produção de verduras e hortaliças está sendo apresentada aqui no espaço da Olhericultura na casa da Emater, na Expo Inter. Luiz Bom, extensionista da Emater. Quais são os principais temas que estão sendo apresentados aqui nesse espaço? Nós temos três temas principais aqui que nos dão diretrizes de ação. O primeiro é a produção com tecnologia das novas tendências, né? Produção comercial. Temos também a ideia aqui de apresentar para consumidores e pequenos produtores produção de autoprodução, né? Para a sua produção caseira. Por exemplo, as pessoas que hoje tendem a fazer produção de hortaliças nas suas casas, mesmo urbanas. E também a questão da aproximação com o consumidor, né? Apresentando nesse ano um enfoque especial em relação à batata doce. Apresentando para eles que vai além da batata branca, ou roxa, ou amarela, ou abóbora, assim o nome das variedades. Estendendo também, em relação à nova situação hoje, da rastreabilidade ligada às frutas e verduras. Também tem as diferentes variedades da alface, né? Que estão sendo apresentadas aqui. Exatamente. Dentro da questão do produtor já profissional, nós estamos apresentando um apelo já antigo dos produtores aqui da região metropolitana, que é a questão da tolerância ao calor para a produção de hortaliças. Em especial esse ano, nós estamos apresentando três variedades de alface produzidas, desenvolvidas, melhor falando, pela Embrapa e pela Ipagre, né? Então, o produtor vai poder conhecer e depois o trabalho após Expo Inter, produzir unidades de observação nas suas proximidades, nas suas comunidades, junto com os colegas da Imater, para ver o desempenho. Desempenho comercial, desempenho de produtividade. Além disso, nós sempre estaremos trazendo novas tendências, tecnologias, como telas de reflexão de luz, redução de temperatura, sistemas de irrigação, sistemas de substrato, hoje uma tendência a produção em bancadas, né? Então, a gente sempre vai deixar claro para os agricultores quais são os princípios disso. O que ele deve observar? Onde estão os meios para conseguir fazer essa produção, né? Que hoje força o agricultor a repensar a sua forma de produção. Inclusive, a gente tem depoimentos de pesquisadores e distribuidores sobre essas novas variedades da alface. A Embrapa Hortaliças lançou recentemente novas variedades de alface crespa verde, que gostaríamos de destacar, que seria a BRS Mediterrânea e a BRS Leila. Cada uma dessas, elas têm suas próprias características. A BRS Mediterrânea, ela possui resistência à fusariose, que é um importante patógeno de solo, e também ao nematóide das galhas, que também sobrevive no ambiente do solo. Além disso, ela possui uma característica muito interessante, que é a precocidade na hora de colheita. Isso faz com que o agricultor, ele possa aproveitar melhor a área dele, dado um período de tempo. Além disso, ela tem como característica interessante a tolerância a altas temperaturas. Por outro lado, a BRS Leila, ela também tem características de resistência à fusariose, e devido ao pote da planta dela e ao ciclo, nós recomendamos o cultivo em hidroponia. Ela também possui uma outra característica bem interessante, que é um crescimento vegetativo moderado, fazendo com que ela possua resistência a altas temperaturas, que são típicas em verões da região sul do país. A Mediterrânea possui uma arquitetura ereta, ou seja, não segue o segmento das alfaces que se aproximam do solo. Então, quanto mais ereta, menos doenças de folha. Do plantio até a colheita, em torno de 28 dias, extremamente precoces. Em média, 8 dias de precocidade. O que significa isso para o produtor? Bom, se eu tiro a alface 8 dias antes, é muito provável que eu vou ter muito mais ciclos durante o ano, ciclos de produção durante o ano. Então, nós já falamos da arquitetura da planta mais ereta, da precocidade em torno de 8 dias e do não penduamento sob altas temperaturas. Uma outra coisa bastante interessante, o produtor às vezes se depara com preços de mercado. Se o preço de mercado estiver baixo ou não condizente na relação custo-benefício que o produtor busca alcançar, ele pode deixar essas alfaces no canteiro por 8 a 10 dias. O que acontece? Normalmente, as outras alfaces de características mais antigas, amarga. Amarga, tem um amargor quando passa do ponto de colheita. As alfaces com genótipo, com germoplasma embrapa, elas não amargam após o ponto de colheita. Isso é muito interessante, é um handicap a mais para o produtor. Outro destaque que está sendo apresentado aqui no espaço da oleiricultura é o cultivo em bancada, que evita um problema antigo do produtor, né, Luiz, que é o problema de dor nas costas. Pois então, a questão da produção em bancadas traz essa redução da penosidade ao agricultor, ao trabalhador rural, mostrando uma nova tendência, uma forte tendência que já está no campo aqui, os produtores produzindo hortaliças em bancadas na sua altura, sem forçar então a questão ergonométrica dos trabalhadores. Então essa é uma possibilidade muito boa hoje a nível profissional, mas também se presta para duas outras situações de produção de hortaliças. A primeira é aquela de entretenimento ou de produção do alto consumo, né, que as pessoas podem ter suas bancadas, um cultivo mais simples, mais fácil, né, para tirar seus temperos, suas verduras, né, de uma forma mais saudável, mais fresca. Em outra situação que hoje está tendendo também a questão da agricultura urbana, de pequenos espaços. Então se torna muito eficaz esse sistema. Temos um outro sistema também de produção em terrenos, né, em terrenos de cidade, onde já foi muito alterada a questão do solo, não tendo mais aquela fertilidade, mais aquela estrutura natural que a gente possa tirar uma produção, é a formação então de canteiros a partir de tábuas ou limitadores laterais. Aqui nós estamos mostrando um sistema com tábuas, então, onde foi colocado apenas areia e substrato, né, e durante dois, três anos já estamos produzindo dessa forma. Então sempre com os princípios de irrigação, princípios do controle biológico, da fertilização. E assim o produtor pode produzir, né, na sua região, um terreno baldio ao lado, né, apesar do solo não ser mais tão fértil naturalmente, a sua produção de subsistência ou de entretenimento, conforme quiser. No espaço de práticas conservacionistas para a oleiricultura, o destaque é o policultivo de hortaliças. Marcelo, como funciona esse sistema? Ele inicia com um bom planejamento, né, da horta, né, então aqui já começa com o preparo dos canteiros, né, então a gente começa a trabalhar os canteiros com um tempo relativamente maior para que a gente possa, por exemplo, iniciar com um plantio de espécies de adubação verde, né, aqui no caso nós temos aqui a aveia branca, a lia ervilhaca, o nabo forrageiro, a aveia preta e o centeio, que são plantas, né, que a gente planta antes de iniciar o plantio da hortaliça. Ou então pode usar, como nós vemos aqui, material picado, que a gente pica esse material e depois cobre o canteiro, além do composto orgânico. Então, a ideia aqui é tu revolver o quanto menos o canteiro, melhor, né, porque toda vez que tu revolve o canteiro, na verdade tu oxida a matéria orgânica e essa oxidação tu tá emitindo CO2 para a atmosfera e baixando o nível de matéria orgânica do solo. Então, a gente começa por aí, né, então fazendo o canteiro e depois com espécies de hortaliças, com ciclos diferentes, né, ciclos mais longos, ciclos mais curtos, como é o caso aqui do tomate, por exemplo, e da alface, né. Então, no mesmo espaço de canteiro, tu tem plantas que tu vai tirar em seguida, em questão de 40, 50 dias e vai ter plantas que tu vai tirar num ciclo mais longo. Também a gente pode trabalhar diferentes, além da parte aérea da planta, também com plantas de raízes, que é o caso da cenoura, o caso da beterraba, né, tudo no mesmo canteiro. Quer dizer, tu tendo uma maior diversidade, né, de espécies, tu vai ter também um melhor aproveitamento do canteiro e uma melhor interação entre as espécies, elas não estão competindo entre si, elas estão justamente uma ajudando a outra. Outra vantagem também é que facilita o trabalho, além de economizar água, é isso mesmo? Sim, também facilita, quer dizer, tu diminui a mão de obra, porque tu não precisa estar repondo toda vez, porque tu trabalhando com cobertura morta de solo ou, né, de alguma forma, tu tá abafando isso. Então, tu não tem aquela necessidade de estar arrancando aquelas plantas espontâneas que vêm nascendo no canteiro, por causa que ele tá abafado. Além do que, também, tu mantém maior umidade no canteiro, né, tu diminui bastante a evaporação do solo pela cobertura, né, e isso ajuda bastante. E tu tá, de certa forma, colocando matéria orgânica no solo. A cada 1% de matéria orgânica que a gente consegue fixar no solo, né, nós retemos por hectare 187 mil litros de água, né, é bastante coisa. Então, é uma forma da gente também manter o solo com mais umidade e mais vida, né. No final das contas, o que a gente quer é isso, né, a promoção da vida no espaço de horta. A Emater participa com 17 estações temáticas aqui na Casa da Emater, na 42ª Expo Inter, com o lema Conectando Agricultores e Consumidores. Presidente da Emater, Geraldo Sandro, qual a importância dessa aproximação entre o produtor, extensão rural e todo o público aqui presente? É um momento ímpar para nós, né, é um momento importante, é um momento que nós efetivamente conectamos agricultores e consumidores. Esse é o nosso grande lema deste ano, né. E nós estamos muito felizes aqui com vários eventos, participando em eventos de toda a sociedade gaúcha ligada ao agro. Enfim, esse espaço aqui com 14 mil metros quadrados, 17 temáticas, com tecnologias próprias da Emater, mostrando para o nosso público todo aquele trabalho de assistência técnica, extensão rural, em prol dos nossos agricultores, das famílias do Rio Grande do Sul. Eu tenho batido na tecla de que a Emater não é só assistência técnica, ela é extensão rural, ela é mobilização, ela ajuda na sustentabilidade das famílias e das propriedades, melhora a melhora de qualidade de vida, a questão ambiental e participa ativamente do desenvolvimento rural sustentável do estado do Rio Grande do Sul. Presidente, importante essa vitrine, né, para o público conhecer o trabalho da extensão rural e também conhecer esse importante trabalho do produtor rural e de tudo que é produzido no nosso estado. Isso mesmo, e isso se estratifica, vamos dizer assim, no pavilhão da agricultura familiar, né, com todas essas agroindústrias que estão aí, mais de 300 agroindústrias, todas elas acompanhadas, mobilizadas, regularizadas, certificadas pela mão da Emater. Tenho dito muito isso, porque se estão aqui acessando mercados, vendendo seus produtos, é porque estão certificadas para isso. Qual é o trabalho da Emater junto a vocês lá? Na parte da regularização, na parte do apoio, enfim? Com certeza, são muito parceiros da gente, né. Primeiro momento, para começo, assim, a gente já fez uma grande exposição da miliponicultura junto com o grupo no campo da Emater aqui, 2017, com 20 espécies de abelhas nativas, que a gente expôs aqui, né, e são parceiros fundamentais. É que a gente está sendo afiliado de conseguir, segundo ano, os troféus do melhor mel do estado. Está em nossas mãos. Pode ver aqui, em São Gabriel, a gente foi julgado pela Fartes, né, que a gente tem um troféu e o outro no ano passado em Panambi e agora a gente está trabalhando junto com o grupo, mas também no concurso em Pinhal. Então, com meus oito anos de idade, eu já sei exatamente tudo que está se passando por apicultura e miliponicultura, né. Perfeito, a Emater sempre junto. Mas é claro, né, isso não pode faltar. Como é que foi a sua primeira experiência com a Emater? A primeira experiência da Emater foi que nós comecemos com as hortas e depois aí foi indo, né, fomos lá fazendo cuca, pão e as coisas e depois nós fomos para linguiça e o salão. E esse é o trabalho da Emater. Só terá acesso ao mercado no momento que a Emater coloca em prática as políticas públicas estaduais da agroindústria, né, uma política específica da agroindústria. E nós somos esse braço do estado que coloca em prática. Então, sim, mostrar para a sociedade, entregar para a sociedade esse trabalho é fator, assim, de motivação. Por isso, a facilidade de fazer isso, de trazer para a sociedade e aqui na Expo Inter, mostrar todo o resultado do nosso trabalho. Depois do intervalo, a gente continua aqui na casa da Emater na Expo Inter, mostrando os destaques dessa edição. Não saia daí, a gente já volta. Música 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 Música